Boa tarde, Valdir Ferreira, seja bem-vindo ao Confiança, aqui é o Vitor Cardeal do perfil Proletar News. Além do futebol paraguado, você já atuou no futebol argentino, no futebol português, mas essa vai ser a sua primeira vez aqui no futebol brasileiro, né? Então eu queria que você falasse o que foi que nenhum outro gol a aceitar essa proposta do Confiança e vir jogar no futebol do Brasil pela primeira vez na sua carreira. É a primeira vez que estou aqui no Brasil, vim a jogar aqui, é a primeira vez que estou em um clube de Brasil. Bom, estou muito feliz de estar aqui e, bom, dar tudo de mim ao clube que é o que estão necessitando agora. E, bom, pedir a vocês o apoio de todos vocês e, bom, agora vamos trabalhar juntos. Raul Ferreira, muito boa tarde, aqui é Abel Ribeiro, da Rádio Jornal FM. Queria saber de você, como foi que, você no Jornal Sul-Americano, como foi que Confiança chegou até o nome do Raul Ferreira? Você tem algum conhecimento com quem está na Associação Desportiva Confiança, mas que vai estar presente da Comissão Técnica ou algum atleta que foi contratado e que deu como sugestão o seu nome? Traz um pouco disso aí para saber como foi que você chegou ao Dragão do Marinho Estrela. Um abraço e sucesso para você. E, bom, aqui eu não conheço a ninguém, quase ainda, eu já cheguei, bom, sim conheço a alguém que estava para Paraguai, Moisés, bom, depois os companheiros, eu não conheço nenhum deles, só Moisés, que agora estou falando com ele, conversando, e, bom, cheguei aqui por aniversário que me conseguiu a cada um clube, que é Confiança, e agora, bom, agradecer-lhe ao clube por confiar em mim, e aí eu vou dar todo em mim, o que seja. Boa tarde, Rodine, é o Alisson Silveira da equipe campeã da Rádio Cultura. O Confiança será a primeira equipe brasileira na sua carreira, mas jogando pelo Olímpio do Paraguai, você já enfrentou alguns clubes do futebol brasileiro, como, por exemplo, lá no Tré Libertadores, em 2017, você enfrentou o Botafogo do Rio de Janeiro, e ainda foi titular naquela partida. Quer saber qual a maior dificuldade que você acha que vai enfrentar aqui no futebol brasileiro, e também, enquanto questionamento, a temporada do 2021 no futebol sergipano, teremos outro Paraguai disputando o campeonato estadual, que é o Cris Aguada, bem adaptante, que vai jogar pela equipe do Lagarto. Quer saber se você conhece o Cris Aguada, se já jogaram juntos no Paraguai, ou até mesmo, se já jogaram por equipes diferentes. Grande abraço. E o Cris Aguada, sim, eu conheço, jogamos, treinávamos juntos, jogamos juntos, praticávamos, mas jogamos contra o outro equipe, eu em um equipe, e, bom, é um jogador muito experimentado, já está em um clube de cá, já está, se foi fora, já conhece, já estive no Brasil já há muito tempo, bom, e agora me vai tocar encontrar com ele. Olá, Roti, meu nome é Thiago, é um prazer falar com você, bem-vindo ao Brasil. Esta será sua primeira experiência no futebol brasileiro. O que te motivou a vir a confiança e, por o que has observado, quais são as diferenças entre o estilo de jogo brasileiro e o Paraguai? E o estilo de jogo não tem quase nada de diferença, que é quase o mesmo, mas o ritmo de cá é muito importante, que o ritmo que leva cá o jogo é mais competitivo, o do Paraguai, sua competência é mais tranquilo, mais liviano, e aqui ganharia uma experiência muito importante.